Nesse vídeo rápido, tenho um importante recado pra você que deseja se sentir mais jovem, renovar a pele e prevenir o envelhecimento precoce. Já ouviu falar no Botox Shake? Não ficarei surpresa se me disser que não, mas fica tranquila. Vou mostrar pra você o mais novo composto natural do mercado da beleza. Sim, isso mesmo. Mas antes, iremos ouvir e ver o que usuários reais falam sobre ele. Temos aqui dois depoimentos dentre tantos do sucesso que é o Botox Shake. O primeiro depoimento aí é o da Tereza Miranda, ela fala. Boa noite, amigos do Facebook. Eu não sou muito de falar, mas comprei esse Botox Shake. Está sendo incrível. Ele é um colágeno hidrolisado, verisol para rugas, celulite, flacidez, etc. Recomendo muito, beijocas. Segundo o depoimento ao lado é o da Giovanna Lourenço, que também relata aqui pra gente. Venho aqui agradecer minha amiga Carol, que me indicou o Botox Shake depois de quatro meses usando mesmo. Posso voltar a usar meus biquínis. Estou mega feliz. Veja inúmeras vantagens que este pode dar a você. Dentre inúmeras vantagens, quais você terá benefícios ingerindo o produto já nas primeiras semanas, você terá aí o previnamento, você vai prevenir, é a palavra correta, prevenir o envelhecimento precoce. Você terá também aí, visivelmente, nas primeiras semanas de uso, menos flacidez nos seios, sem celulites e marcas de expressão e a renovação também da sua pele. Quem já experimentou, impressionou-se. Médicos também recomendam, por ser um produto natural, qual não dará a você nenhum efeito colateral e também é recomendado pelo Ministério da Saúde e tem a sua aprovação com a Anvisa. Compre hoje seu Botox Shake na super oferta. Aqui estão as melhores opções pra você, por tempo limitado, no site oficial do produto. E aqui temos algumas ofertas do site oficial do produto, qual link deixarei aqui abaixo na descrição do vídeo. Apenas nesse site você terá uma garantia incondicional de 90 dias para usar e abusar do seu Botox Shake. E nesse prazo, caso você não fique satisfeito ou satisfeita, seu dinheiro será devolvido centavo por centavo. O seu risco, então, comprando no site que está aqui abaixo na descrição, é absolutamente zero. Mas esse grande benefício você só tem no site oficial do fornecedor do produto original. Já na primeira oferta, aqui na tela, você vai levar aí um pote. Nessa oferta é pra quem quer experimentar a fórmula do produto original do Botox Shake. Não terá desconto e você ainda assim tem um mês aí de tratamento, né? Um pote com 90 gramas aí pra experimentar. Você consegue parcelar em até 12 vezes de R$9,74. Ou à vista também aí no boleto R$97. A oferta do meio é pra levar dois pote. Você também ganha um desconto de 25%. Dois meses de tratamento nessa oferta do meio e consegue também parcelar aí em 12 vezes de até R$14,76 apenas. Agora, a última oferta, você vai ter o maior desconto. Vai ter o tratamento completo, que é o recomendado pelo formulador do produto Botox Shake. Que você faça um tratamento completo pra realmente, de fato, visivelmente, você ter todos os resultados além do esperado. Já nessa oferta de 40%, você leva três potes, tem um tratamento completo por três meses. E ainda assim, você consegue parcelar esse tratamento completasso 12 vezes apenas, somente R$19,78. Pra você saber mais informações acerca do Botox Shake, o link eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí